Dado que a gente discutiu síndrome, vamos dar um passo na direção de decodificar uma palavra código recebida. Então, a gente quer detectar se houve erro, a gente quer depois corrigir esse erro. Mas antes, deixa eu mostrar um código em MATLAB que faz o cálculo da síndrome. Então, usando o mesmo exemplo do código sistemático 6.3, eu tenho 6 bits na palavra código, 3 bits de informação. E aqui, como a gente usou no código anterior, eu gero uma matriz identidade 3x3, a minha matriz paridade é essa, e a matriz geradora é essa aqui, que é o p, e depois, como submatriz do lado direito, a matriz identidade. Agora a gente está pensando em decodificar uma palavra código recebida, então para isso eu tenho que preparar a matriz de cheque de paridade, que é a h. Para preparar a h, então eu vou gerar uma matriz identidade de dimensão n-k por n-k. Então, eu vou usar de novo o comando i, mas agora a dimensão n-k, que são os bits de redundância. E aí eu posso completar a matriz h com essa matriz identidade e a transposta de p. Então, uma vez que eu tenho essa matriz h, vamos lembrar o que a gente vai fazer. Dada a codeword recebida r, eu vou calcular a síndrome multiplicando r pela transposta de h. Então, recordem que o r, sendo essa palavra código recebida, ele vai ser multiplicado pela transposta de h, e aí eu uso o módulo 2 para deixar a aritmética do jeito que eu quero, ou seja, seguindo as regras do campo de Galois, do corpo de Galois binário. E aqui, então, é o resultado da síndrome. Então, o que dá para perceber é o seguinte, se a síndrome tem algum elemento que não é zero, isso já é um indicativo de que houve um erro. Por quê? Porque se porventura o r fosse uma palavra código, ou seja, uma daquelas que são geradas pela matriz g, então ela estaria no subespaço gerado pelas linhas de g. que a gente sabe que por construção é ortogonal ao subespaço gerado pelas linhas de h. Então, na verdade, eu disse ortogonal ao subespaço, então, normalmente, em álgebra linear, a gente diz que essa palavra código, que é gerada aqui com a matriz g, ela estaria no now space, o espaço nulo, que é gerado pelas linhas da h. Então, assim, voltando para a situação aqui que a gente tem, é, se, na verdade, essa conta aqui, ela não deu zero, significa, então, que o r, ou seja, a cor de hoje recebida, não está no subespaço gerado por g. Ou seja, ela não é uma das palavras código, e aí, então, qualquer desvio do que seria o vetor com todos os elementos zeros, qualquer bit 1 na síndrome, eu já posso dizer que há um erro nesse bloco. E agora, a gente partiria para o trabalho de identificar, para poder corrigir, a gente tem ainda mais um pouquinho de trabalho a fazer, para tentar, então, sugerir qual foi o padrão de erro, que o canal acabou impondo, na palavra código recebida, e é isso que a gente vai discutir na sequência.